Durante a manhã desta quarta-feira, bombeiros militares atenderam a um chamado na rua José Belegarde, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, onde uma gata foi encontrada por populares com uma barra de ferro utilizada em grade de portão, atravessada no peito. O animal, apelidado de Silvestre, foi levado para o hospital veterinário Ovette. Exames de raio-x revelaram uma perfuração muscular, felizmente sem atingir órgãos vitais. O médico veterinário responsável pelo caso informou que o estado de saúde da gata é estável e ela está sendo mantida sob observação. Nós recebemos a paciente por volta das 8 da manhã, onde foi observado que ela estava empalada por um corpo estranho metálico. Após esse diagnóstico, nós direcionamos a paciente para o bloco cirúrgico e prontamente foi realizado também o procedimento cirúrgico para a correção e estabilização do paciente. Atualmente ela encontra-se estável, foi feita a correção de todo o processo, de todas as lesões com sucesso. A paciente está sendo medicada, encontra-se em pós-operatório com bom prognóstico. Até o momento, o tutor da gata não se apresentou ao hospital. A equipe médica faz um apelo para que o responsável apareça para buscar o animal que já está em condições satisfatórias de saúde. Até o momento, nenhum tutor se prontificou, nenhum tutor se manifestou. A gente faz o apelo para que caso haja um tutor, ele possa vir, até mesmo pelo animal, pelo seu costume, com a sua residência. Então é bom que ele volte ao seu tutor e ele permanece aqui no hospital, sob internação, até que tal apareça. O veterinário destacou que incidentes desse tipo são comuns, especialmente envolvendo gatos que têm o hábito de saltar e explorar o ambiente. É muito comum, são animais que pelo seu hábito, eles têm o costume de fazer grandes saltos. É comum que esses pacientes sejam recebidos também com fraturas, pacientes que se escondem dentro de motores de carros. E daí ocorrem os traumas onde eles são destinados aos hospitais.